A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí viado, sai aí! Bora, vamos embora! Ó Alex, para um bocado lá mais à frente! Olha, boas pessoal! É para ir no aço caralho! É para ir devagar meu! A tua mulher vai dar de porrada, chaval! FALAAA! Acho que nunca! Como é que é malta? Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo! Pronto, já tinha que ligar a moto ao bicho! Pura merda! Portanto! Olha o outro! Vamos dar aqui uma voltinha! Larga a embreagem filho! Até até ponto morto! Que trouxa! Foda-se! Esses gajos já abazaram! Não esperam para um gajo! Não está habituado a andar de moto! Malta! Primo lugar! Peço desculpa pelo vento! Segundo lugar! A moto tem 260km! Por isso não vamos estar aqui a acelerar a moto! A moto está na rodagem! Deste pôr do sol! Brutal! Não se vê um piso! Isto não é nenhum review! É apenas uma voltinha! Vou dar aqui as minhas impressões sobre a moto! Não! Para a frente! Para a frente! Lá mais para a frente! Onde é que é a buzina caralho? Não trabalha a buzina! Deixa-me ir à frente! Bem! Não vou estar a abusar! Até porque já não tenho! Já não estou habituado a o fazer! Vou estar basicamente! Isto é um passeizito! Eu estou a testar a moto! Posso vos dizer que a moto não tem indicador de mudança! Por isso o dono já pôs isto aqui! Em que diz a mudança engranada! A moto tem uma condução! Como é uma EF tem uma condução um bocadinho mais para a frente! É um bocado mais agressiva! Como é que eu estou aqui na moto? Estou aqui! Está um bocadinho assim em esforço! Mas está porreiro! Consigo andar sem qualquer problema! É só dizer que para quem não está habituado! Andar assim um bocado mais para a frente! A moto não é muito agressiva! Mas aquele bocadinho! Como vocês não estão habituados! Aquele bocadinho! Aquele bocadinho já... Pronto! Já ao fim de algum tempo já é um bocado cansativo! Mas é uma moto muito fixe! Tenho amigos com elas! Amigos que têm esta moto! E conseguem fazer consumos muito bons! Falamos na casa dos 4 e meio e 5! Vamos para cá cabrão! Tem carro! Tem carro! Tem carro! Pá! Eu estou adorando isso! Se eu comprava uma! Pá! Possivelmente comprava! Olha! Trânsito já! Já afuda tudo! Possivelmente comprava uma! A moto! Olha! Que agora iam batendo aí à frente! Estão a ver? Porque é que isto andar nestas estradas é complicado! É preciso ter muito cuidado! Pá! Mas eu sinceramente estou a gostar bastante! Com calma! Pá! Vocês acelerem só onde tenham visibilidade! Isto já está a voltar o bichinho! Só que eu não consigo curvar muito bem para o lado! Pá! Esqueçam! Já está! Já está a voltar o bichinho! O bichinho nunca se foi embora! Mas como um gajo nunca tem impossibilidades! E isto faz esquecer as dores! Faz esquecer tudo! Porra! Que sensação! Ficava aqui o dia todo nisto! Pá! Os leques estão de ir à velocidade! É por tanto tipo de... Pá! De curtir mesmo! Ir a curtir e... Vocês irem na vossa! Obras aqui à frente! Eu ia-vos fazer o Test Ride ali na Roca mas... No Cabo da Roca mas aquilo está... Está em obras! Obrigado amigo! Tchau! 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 Olha, aproveitar que está assim um bocado mais escuro. Bora puto, bora puto, bora puto! Oh meu Deus! Até acendeu as luzes! Oh Murim, desculpa lá que eu estou a fazer a tua moto, filho! Não, mas ele é que disse, acelera isso, só que eu não quero estar a acelerar feito estúpido. Até porque já não estou habituado a essas coisas e um mínimo descuido. Agora vou ter que abri-vizar porque isto é... Pai, não vou estar aqui apesar, esquece. Vou ter que abrir, peço desculpa. Vou pôr aí uma musicazinha. Do vento! Quero preciso ter cuidado nos cruzamentos. As pastilhas ainda não acamaram, a moto só tem 260km, por isso acredito que vá travar ainda melhor. Pai, mas não vale, como eu disse, não vale a pena estar a abusar. Teve aí uma 125km aqui a dar-me pressão por isso. Epá! Não faço ideias de querer demonstrar algo a alguém ou querer provar algo a alguém. Estou aqui na minha mesmo, puramente tranquilo. Há tempo para tudo. Já me está a doer um bocado o pulso, mas é de eu não estar habituado. Nesta postura. Ó, vamos aqui a sexta na boa, malta. Não vamos a esforçar o motor. Vamos a sexta, a 55, vamos às 2.500. Pá, a moto tem força. Tem força a sair, pá, a sério. Para quem não sabe, isto é uma CBR 650F, do meu amigo Augusto Amorim. A moto tem 90 cavalos e meio, ou 91 cavalos, foi o que eu disse. Se está certo está errado, não faço a mínima ideia. Pá, e a moto é espetacular. É só acabar a rodagem e depois dar um pau nisto. Malta, espero que tenham gostado. Isto não é nenhum review. É apenas a minha voltinha, tá? Grande abraço. Até ao próximo vídeo. Fui! Fui!